Só um pouquinho Só um pouquinho Ah, peraí que eu vou segurar Vou segurar o seu pipi Acho que está machucando a falta nele Vai apertar menos ou de repente for a maior Quer o... Você quer? Tem algumas P's abertas que você quiser experimentar Eu não sabia que você ia fazer xixi Eu não sabia Deixa, ele vai tomar banho mesmo Você não vai segurar Ele vai estourar a bexiga dele Eu estou abaixando o bingolinho Você já fez É, tirou a fralda Faz xixi Você está tirando Para fazer banho ainda Não Sai amarela A fio é a fio Na fio é a fio Que legal A fio é a fio Você está pisando? É, agora ele vai me sugerir Tá, dá Você vai ter Tá bom, vai tomar banho Agora você tira Outra fralda Tira o coisinho Estamos registrando Tira um bracinho Tira o outro Depois por último a cabecinha Agora só Olha o braço peludo Olha que peludo Tá bom, pô Eu não sou mais fralda Vamos pegar outra fraldinha A mulher só vai fazer assim Ele vai querer matar Quando ele é mais velho Nossa, pessoal, vocês fazem paraca da mico Para levar ele para o banho? É para lavar o rosto Só que se eu parar E aqui ele não para Aqui, ó Eu nem consigo fazer nenhum pacote nele O que você quer fazer? Um pacotinho Um pacotinho Para pôr ele na água, é isso? Não, só para lavar o rosto Porque a foto não pode pegar a friagem Você tem que fazer um charutinho nele? Mas tem que fechar aquela porta Quer, né? O problema, mãe, é ele deixar fazer Ana, vai pegar o trotuário Abre a roupa Abre a roupa É só abrir Seria até que a roupa suja Aí você vai levar a cabeça E depois tirar E ele com a mão na boca Você tem que cobrir tudo E deixar só o rostinho É isso que ele quer É, é, a cabeça fora A mão está para cima, não é? Não Ele não sentiu frio Você lava o rosto, é isso? Bom, eu não sei Eu não fazia assim Eu punha ele na água Eu lavava o rosto Já lavava a cabeça Depois o corpo Sem... É, ela ensinou de um jeito Para... Apoia a coluna dele Aqui, ó É, ela foi para pegar É assim Aí levanta Aí você vai É isso Aí ela foi para pegar Ui, caracas Cagou? Cagou em fim Pode tirar Registra É filme? É filme Cagada Essa tem que registrar Isso tem que registrar Porque essa Pior que sujou a fralda limpa Sujou tudo Primeiro banho Primeiro banho Vai ser o banho Eu estou olhando Eu estou olhando Eu estou olhando Você chorou Porque eu te tirei a roupa Ou você chorou Porque você queria peinar E não conseguiu A Raquel está esquentando mais rápido? Está esquentando mais rápido Isso, é porque Essa daqui Pelo jeito vai esfriar o corpo Nossa Vou parar as gravações Porque agora não dá para vir Eu vou peinar as gravações Eu estou olhando Eu estou olhando